Música Grupo Barbosa, pisos e revestimentos, sempre perto de você. Na quinta-feira da semana passada, uma equipe do Conselho Regional de Medicina da Paraíba esteve aqui em Patos e ameaçou interditar a maternidade doutor Peregrino Filho. O motivo? Falta de medicamentos e insumos. A crise na maternidade doutor Peregrino Filho parece não ter fim. Nós estamos extremamente preocupados com a denúncia que recebemos. Existe um estoque na maternidade que vai se esgotar em 48 horas, caso isso não seja renovado e não existe nenhuma solução emergencial para que isso seja resolvido. A situação é crítica. O hospital corre um risco de interdição? Perfeitamente. Se porventura continuar nessas condições até sábado, nós faremos a interdição da unidade inteira. Para evitar a interdição da unidade, a Secretaria de Saúde do Estado se comprometeu em remanejar medicamentos e insumos de outros hospitais da rede, para que não haja o desabastecimento da maternidade. Porém, esta solução é viável apenas para cerca de 10 dias. O caso foi parar no Ministério Público e, na última sexta-feira, um termo de ajustamento de conduta foi acordado durante uma reunião em João Pessoa, que contou com a presença de vários representantes de órgãos do Estado. Durante uma coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira, o promotor, o Iraçu de Melo, explicou o motivo dos problemas enfrentados pela maternidade e também pelo complexo hospitalar regional. O Instituto Jiri passou a enfrentar dificuldades em honrar os compromissos assumidos com fornecedores e os profissionais, pessoas físicas e jurídicas que atuam nessas unidades, especialmente na maternidade. A explicação para isso é relacionada especialmente a bloqueios judiciais que foram realizados nas contas correntes que o Instituto Jiri recebe os recursos do Estado. O Estado paga mensalmente um valor por cada um desses contratos. A maternidade, esse valor, gira em torno de 3 milhões e 200 mil reais. Ao hospital regional, 4 milhões e 300 mil reais mensais. Justamente para o Instituto de posse desses recursos honrar os seus compromissos e fazer a unidade funcionar. Essas contas que recebem os recursos do Estado acabaram sendo alvo de bloqueios judiciais, de ordens judiciais de sequestro daqueles bens depositados na conta. Isso para satisfazer obrigações existentes entre o Instituto Jiri e terceiros, dos mais variados possíveis, para vocês terem uma ideia, esses bloqueios começaram com ações que tramitam no Estado do Mato Grosso. O MP culpa a organização social pelo caos instalado nas unidades. Aos olhos do Ministério Público, não foi causada diretamente pelo Estado, mas sim pelas ações que o Instituto Jiri acaba tendo contra si propostas no Estado da Paraíba e principalmente fora da Paraíba. De acordo com o promotor, o TAC que foi assinado ontem toma medidas urgentes. Qual é o objeto principal desse termo? Viabilizar que o dinheiro que o Estado paga chegue no bolso dos fornecedores, dos profissionais de saúde, dos médicos. Isso não está sendo possível por quê? Por causa da sistemática de bloqueio nas contas do Instituto. Então, a forma que nós encontramos de viabilizar isso foi o Estado, a partir do dia 30 de março, durante os próximos 120 dias, se comprometeu a criar contas judiciais vinculadas ao Estado da Paraíba, não mais ao Instituto Jiri. Essas contas correntes receberão os recursos que o Estado até então repassava ao Instituto Jiri e à maternidade peregrina e filho. Uma pessoa indicada pelo Estado fará o controle da liberação desses recursos para pagamento dos compromissos assumidos pelo Instituto Jiri. O termo de ajustamento de conduta vale por 120 dias, prazo que o governo da Paraíba tem para solucionar os problemas definitivamente. Vai construir ou reformar? No Grupo Barbosa tem tudo o que você precisa. Na mais completa loja especializada em acabamento de patos, você encontra uma diversidade de porcelanato, cerâmicas, itens para banheiro, bacia com caixa, uma sessão completa de iluminação e muito mais. Várias marcas e modelos com preços imperdíveis. Tudo em até 10 vezes sem juros. O Grupo Barbosa está localizado na Alça Sudeste em um amplo espaço com estacionamento próprio e moderna loja. Grupo Barbosa. Pisos e revestimentos. Sempre perto de você.